A Prefeitura de Jardinópolis realizou coletiva de imprensa para alertar a população sobre a importância do combate à dengue. Mas nas ruas, os moradores questionam a administração. Eles dizem que o combate é de responsabilidade de todos, inclusive da Prefeitura. A Superintendente da Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Jardinópolis realizou uma coletiva de imprensa para mostrar os números da dengue. Até agora, são dois casos confirmados e vários bairros em alerta. Para a Prefeitura, muitos moradores deixam a desejar ao não cuidarem dos quintais. Na avaliação de densidade larvária, nós tivemos um índice para o distrito de Jerusalém e os condomínios de 18% e para o município de Jardinópolis de 10%, quando preconizado pela Organização Mundial de Saúde é de 1%. Então isso é realmente bastante alarmante. Nós acompanhamos uma equipe da Prefeitura que visitou algumas casas na Vila Reis. O trabalho é constante e em um dos imóveis havia muito lixo e água parada. Vocês perceberam que assim que chegou a nossa agenda, tem que ter que tomar uma lata com água e também já temos outros problemas aqui. Está vendo? Os entulhos que podem proliferar escorpião. Então são várias irregularidades encontradas só nesse lugar aqui. Mas se a Prefeitura cobra a atitude dos moradores, a população também cobra mais eficiência do poder público. Olha só a quantidade de água acumulada nesta rua por falta de uma boca de lobo. A água acumula serve de criadouro para o Aedes aegypti. Lembrando que este é apenas um exemplo. A gente faz a parte da gente, limpa lá dentro, cuida, só que a Prefeitura tem que fazer a parte dela também, cuidar dos bueiros, da rua aqui, que não tem nenhuma higiene. O que adianta a população? Cuidar e a Prefeitura não cuida dessa parte aqui ambiental que é fora. Então ela tem que cuidar para ter um foco, não criar dengue nesse tipo de coisa assim. De frente com o problema, há um comércio e o proprietário diz estar perdendo dinheiro, pois a freguesia some diante do cheiro forte. E quem mora nas proximidades também reclama. Costumo ver muita larva de dengue aqui. Então é sofrido, porque a gente é morador, hoje mesmo eu recolhi meu EPTU na Prefeitura, veio um valor para mim pagar. A gente faz a parte da gente, mas não está sendo correspondido. Além disso, o município também sofre bastante com escorpiões e ratos. O Jornal da Clube já mostrou a situação, tanto que um homem foi diagnosticado com rantavirose. E do lado da casa dele, há um terreno muito sujo. A gente acha dois a três por semana, sempre dentro do esgoto. Bem, na minha casa é sempre dentro do esgoto. Mas tem relatos de vizinho que achou ninhada dentro da própria casa, porque vem de fora, ou do próprio esgoto da rua. A gente tem que considerar que é um rato silvestre, foi encontrado numa área próxima à zona rural. E todas as medidas de controle, inclusive com o paciente, foram realizadas. A população critica a Prefeitura, diz que o poder público não estaria realizando as nebulizações e ainda assim exigindo demais da sociedade, enquanto deixa de fazer o básico. Mas a superintendente garantiu que está atuando para resolver os problemas. Agora, com a chegada do outono, nós faremos a aplicação de inseticida nos bueiros. A população será avisada com antecedência e isso certamente vai baixar a infestação com rato e com escorpião. Não que o escorpião vá morrer, mas a barata é o principal alimento. Em 2014, o município sofreu bastante com uma epidemia de dengue. Na época, foram centenas de vítimas na cidade e agora a população e município temem o pior e pedem colaboração mútua para evitar o mesmo cenário. Davi Florin, de Ardinópolis, para o Jornal da Clube. Em Ribeirão, o Boletim Epidemiológico apontou que houve aumento de 64% nos casos de dengue em fevereiro deste ano, comparado ao mesmo período de 2017. 23 casos foram registrados.